E aí, mano, vou tirar uns contras aqui, uma melhor com um amigo meu aqui, de Fliberman. Ó, tá valendo, eu colei lá na Twitch TV lá, vamos ver se os caras vão ver. Tá lá na Twitch lá? Tá, tá, tá na rede. O que eu vou colar no... Eu narraria o jogo. Então, entra aí na nossa sala, então. Entra aí pra você narrar. Pera aí, pera aí, Rick, eu vou colocar um cara na sala, Rick. Eu chamei ele pro grupo, ele não entra, mano. Pode pôr, meu. Só. Vou chamar o Rick aqui. Dá uma joelha, né? Porra, mano. Fiquei, fiquei... Fiquei mauzão, mano. Valendo. Amigo meu, ele joga aqui no Fliber com a gente aqui, mano. É melhor de 5 ou melhor de 10? Melhor de 10. Fala aqui, o bicho vai pegar, mano. Bom, olha. O grande Newberto Cooks Cold. Ele tem 8 mil de Cold, mano. E entra. O que é fácil, mano? O que é fácil, o bicho? O que é o free-plante? O que é fácil, o bicho? O que é fácil, o bicho? E ganha o primeiro round, Luizão, ó. A galera tá entrando, que eu assisti, hein. Uh, pegou. Tomei outra. Ah, amiga, boa aqui. Tá, gente, reforma. Tomei a raça. E tomei, hein? Boa! Mas era pro Rick Bom, tu fez isso aí, ó Vamos tomar um ar velho pro Rick aí, ó Depois dele não é fácil não, velho Um ar velho aí pro Rick 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 Ah, Rick é bom, pô Deixa eu me concentrar Não, ele não tá no grupo não Acho que ele não tem headset, mano Ah, essa tela não, mano Olha a tela que ele pegou, cara Vai! Hadouki! É que é pior O Rick, enquanto ele não tem dificuldade ali no primeiro house, ele entra pro Luizão, aí o Luizão ganha, no primeiro house. O Rick, como é que virar o jogo? Essa tela é um lixo, mano. Puta, que pariu, hein, mano. Ô Rick, não coloca essa tela não Pelo amor de Deus, Rick Não coloca essa tela não, mano É, aquela do treino Ou a do Ryu, sabe Bom, um a um Desafio tá bom, hein, mano Tá da hora, depois nós vamos colocar lá Uma briga boa entre os dois Vamos lá Tem cinco pessoas por enquanto Tá bom, depois nós sobe pro YouTube Vamos lá Tem uma U pra casa geral aí Tchau Tá bom Vai tá bem o carro Tá bom É bom É bom O que é isso? FIGHT! ultimap ai o Weldon vira a boca de dois A DOC Nunca tem o empate para fazer o o Ken kön finaliza com o Toriyuki em fora e vira 2 a 1 porra você vê aquele aquele rolinho que eu dei no meio do fogo dele foi farofado mas deu uma e que admitir foi o que é uma coisa mentira foi farofado mais Vamos lá. 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 As redes sociais bombando, mentira, mano. Vamos lá. 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 Olha que merda, mano! Tem que jogar um... ... com o Kudo, e aí que vem agora... ... com os acudos em todos... ... com o gol agora, a reação do Hitch... ... está ligando com o Kudo... ... com o Kudo... ... com o Kudo! ... com o Kudo... ... com o Kudo... ... com a cola feita do outro tipo..? ... com o Kudo! Rolou ali o Kudois que meio de onde vendeu agora... Vou tomar um problema para ele agora. Eu não desisto não, tudo bem. Faço tempo para tentar virar o jogo. Tem tempo aí. Não dá, mano. Essa tela aí não dá, não. Vem, está aí finalizando o vídeo. Está finalizando o outro aí. O professor, o senhor vai mandar mensagem para ele. Vou mandar, mano. Fala para ele colocar nada no treino. É, fala para ele não colocar essa tela que dá lag. É, fala para ele não colocar essa tela que dá lag, mano. Eu mandei uma mensagem para ele, né, Buxão? Ah, ufa, colocou. Ela tá vertical. Eu também mandei. Eu tive que voltar a... Não existe. O Henrique acabou vencer duas seguintes. E aí, a luta 3x aí quando empata 3x aí no Luizão, empata 3x aí no Luizão. A gente agora o Gifo, legal. Passagem. E aí, Desce? É que nós estamos jogando uma FT aqui, Desce. Eu e o Rick. Eu e o Rick Myers. Estamos jogando uma FT 10. E aí, o Luizão finaliza aí com o Tsuryugi. É, eu gosto de dar. O Luizão vem ter o primeiro alto. Agora tá dando lag, cara. É, deu um pouco de lag. Acai... Eu, que não, eu entendi. Tô... Então, você perde. E aí, a reação. Você perdeu. Vem, você perdeu. Você perdeu. Agora tá, E aí. E aí, já está. Tá com bastante lag aí ou não é só um pouco? Tá com bastante. Nossa, não tá dando pra defender mano. Perdi. Bosta. Matou o jogo. Achei que ainda tá no terceiro round. Tá? É, deu um atraso danado. Deu lag pra caramba. Vai não. Vamos começar a jogar agora. Fique pretendi, conseguiu aí. Passou. Rata 4. Eu não fiz a gente que comenta aqui. Ele é bem equilibrado. Ele é louco, ele catou o Gilly, mano. Ele catou o Gilly, mano. Será que ele pegou errado? O problema é dele se ele trocou. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Nossa, olha o lag! Aeheehee! Não vou fazer aqui, olha... Vai dar o lag! Tá demais, Manalek. Não dá, mano. Não dá. Aí tá foda pra jogar, mano. Não dá pra jogar, mano. É, tá... Tá lagado, mano. O seu tá... Tá muito... Ah, agora subiu de novo. Tem alguém assistindo aí no grupo? Alguma coisa, mano. Acho que é o Rick. O Rick foi na 4ª aí, Luizão. Ele tá querendo perder. Não é possível, né? Ei, o... Não, não. Ele cata quem ele quiser. Esses bonecos... Esses bonecos B aí, mano. Esses bonecos B aí, mano. Esses bonecos B aí, eu vou bater tudo, mano. Foda. Foda aí, Tomás, que não esteja o Lego. O Rick aí, agora, trocou de personagem. Bem fagate. Ele ainda continua com o Yu. Agora, o Luizão vai ficar um pouco na... Nas plantagens aí, só que o... A magia do Fagate é um pouco rápido. Mas se o Luizão... Ele tá achando espaço aí, usando as plantagens agora... Não dando espaço de Fagate. Ele tá tomando bastante cuidado. Aí, o Rick aí aproveitando... Puta, olha a vacila, mano. Olha o... Olha o botão da carrão e finaliza aí, pô. Meu desdolhado. O que vai acontecer agora? 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 O Luizão agora? O Luizão agora? O Luizão agora? Pra vencer aí. Dando bastante espaço. O Tô Tonto aí, agora ó. O Luizão deu bastante espaço aí, O Luizão agora? O Luizão agora? Provecer! Agora o Luizão tá na outra aí. Vamos pegar, nos pegar... A visão agora vem do segundo round com bastante facilidade, um pouco de espaço, um pouco de bagagem. Aí os dois agora na disputa de magia. Nossa senhora, viu? Agora aí, um pouco de cuidado da U2 aí. A gente vê que pelo final ele pode abrir uma vantagem. Aí fez um grande combo aí, com foco, deu uma quantidade boa de tempo do Rick. Agarrou aí, ó, vem de novo o Luizão. Ou ele voltar pro código. Tava indo bem, foi catar outro boneco. O código ele joga bem, pô. 6x4 aí com o Luizão. Não, depois ele tava... Tava sendo fácil de ter não. O Luizão é de quatro lutas aí, né? Pra terminar, né? Pra terminar, né? Vamos ver se o Rick vai pegar o Coise. Ou vai continuar com as personagens. A pedido do Luizão, o Rick pega o Coise aí pra... Tá tranquilo, Luizão? Tô tranquilo. Tá, gente. Dois, 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 dois. Não tá tranquilo ou vai aqui, né? Tá tranquilo ou vai aqui, né? Tá tranquilo ou vai aqui, né? A pedido do Luizão também. O Chris e o Luizão também. O Luizão também. A pedido do Luizão também. na frente do primeiro round, o Luizão agora agarra, o que o Luizão pode fazer agora pra tentar virar, olha o Luizão agora fazer a sequência, é o que o Luizão tem que fazer agora o Luizão agarra aí pra finalizar logo pro primeiro round primeiro round e o Luizão agora os outros dois aí disputando ele joga na magia jogando o PSG tudo bastante dificuldade aí no começo do primeiro round, meio horrível jogou aí o combo aí agora ele tava estirando no momento perto de fazer o ponto ele tava estirando no momento perto de fazer o ponto meio que ele estirou aí o Henrique tenta aquela enganada aí do frame trap do o outro vai é Luizão ele finaliza de novamente é a terceira vez que ele finaliza do outro essa fase aí com Luizão uma vantagem muito boa o presidente pode vacilar porque É, ela pode vacilar agora, se o Rick também, aquela hora lá estava 4 a 2 e ele já pediu de empatar. Está bom, está somando meu, o canal já está com 1.334 views, logo logo vai ficar bem o negócio. Sim, está bom, a galerinha está assistindo aí o vídeo, valeu aí, está assistindo essa cena aí, né não, eu estou para os dois lados. A gente já tenta burralar o Luizão do outro lado, o Luizão da tira burralando o Rick agora. O Rick também está assistindo o G, mas fica meio difícil aí que o Luizão sabe o que ele passe, só para não aí, o Luizão cai um pouco aí de perto. Boa sequência aí de a gru que ele ligou agora, enganou bem o Lick. O caso do Luizão, o Luizão. Ele fica90. Ele 3800. ele, não dando espaço, o Luizão tá funcionando, pega o bem, agora o Luizão já tentou sair um pouco do canto para aliviar, o Luizão tá funcionando, pega o bem, agora o Luizão pegou o pé, pegou, olha a distância aqui, pegou esse pé hein! o que ganhou aí, olha, é aquele pézinho do Luizão o que vem aqui é o tipo do House aí o que vem aqui é o Luizão começa com um pouco de dificuldade, o que vem aqui pelo House o que vai ser um... agora é que tem um combo aí de manter o Luizão podia ter dado outra né aí o Rické agora está preocupado agora com a ocupação do Luizão Duas para a vitória, hein? A maior falha do Rick nessa luta foi ter deixado de pegar o COD na hora que eu tava perdendo, mano. Foi querer inventar de pegar outro boneco. Não, é... Você pode ver que o COD dá bastante trabalho, né? Aí o COD deixava pro Sargat... Sargat e o Guilherme deu muito trabalho. RICK MAIENS... É... 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 Tá dando um pouco de trabalho com o Luzão. Agora o Luzão decidiu virar, deu um segundo round. Muita dificuldade agora. Agora o Luzão decidiu virar o Luzão. Agora o Luzão decidiu virar o Luzão. Fica aí fazendo um 050 aí com o coach. Fizendo uma parte do primeiro Luzão. Estão tentando virar aí, mas com dificuldade. Agora pega o Ultra pela porta. Teve jeito. E agora vem do Rick. Fiz soco o Ultra. Fica aí consegue fazer. Fica aqui. Qual a reação agora do Rick aí agora? Jogou bem, jogou bem. É, jogou bem agora. Agora ele vai e troca esse personagem. Só falta. Fica aí. Luzão. Luzão a duas lutas aí pra vencer. O Rick é afim. Tá na vontade de Luzão aí. Fica nessa vitória aí não, Luzão? Porra. Eu já tinha jogado com o Rick. A gente joga... Eu conheço ele pessoalmente. Ele cola aqui na Lapa de vez em quando, né? Bicho, o lag. Olha. Luzão. Começa bem equilibrado aí o primeiro round. O lag. Então faz uma... Tem uma pressão muito boa aí. Aí o Rick agora aí que ele tá no... Caraca. E... Agora o Luzão faz uma sequência aí com o Pops novamente. Tem um escudo aí, nossa. O Pops finalizou muito bonito. Agora o Luzão. Tem um rock dele aí. Nossa, mano. Tem um carrinho. Umack estou pesado aqui. Olha, umacki... Umacki... Umacku... Tem umacki... Tá umacki... E aí... Cara, mano. O Henrique agora ainda não trabalha com o Luizão, levou um agarrão, pegou um rato. Dando bastante trabalho aí com o Luizão agora. O Henrique é um pouco preocupado com essa reação do Henrique. Caramba, não saiu meu Orioki. Fiquei dando bastante trabalho mesmo. O valor do canto ali. Fiquei fazer um jeito de sair ali do canto. Olha! Agora o Luizão tenta o Ultra aí, mas não vai. Desde o Henrique aí. Não, não acabou. O que parece, né? Luizão leva aí, ó. O terceiro round. O que parece que o Ultra do Henrique não finalizou. Sobrou uma vez um pouquinho de sangue. Luizão agora faz. Ainda não vai ficar aí. Ainda não vai ficar. Ainda não vai ficar. O outro, o Henrique. Mais uma luta, a inclusão leva a FF-10 aí. Nossa, eu achei que ia acabar, eu achei que ele ia finalizar, né? Nossa, eu contei, cara, eu tava contando antes. Eu vim um pouquinho cedo, eu falei, nossa, mas vai finalizar aqui, né? Agora o Luizão vai tentando agora vencer pra luta aí, pra finalizar, se quiser aí. Terminando essa aqui, você pode entrar no desafio aí, Neguchel, jogar também. Neguchel vai levar uma curra também, apanha pra caramba. Neguchel vai ter uma curra. É o que eu vi, né? Desculpa, vai. Nunca vai ter um jogo pra direita. Agora tem que ficar bastante malandre aqui. Deixa eu levar pra dentro aí, né? Cala! 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 Nossa, rodou o controle legal. Match point, hein? A gente tá também com ele aqui a 10x10. Lembrando aí o pessoal que tá assistindo aí o vídeo aí, valeu, viu? Tá acompanhando aí essa... Outra luta aí. Luzão agora, ó. Comecei todo mundo rápido bastante tranquilo, com uma passagem boa. Calmo não, desesperado. E aí, tá aí, ó. Já consegui fazer duas vezes, três vezes. Assim, não tem três. Sangue bom aí do Luzão. Luzão aí agora, ó. Tá pouco aí agora o... Vitória. Luzão finalizou aí, cortou o Ultra do Rik. Luzão 10 aí, ó. Parabéns ao Luzão. Ao Rik também, lutou bem. E essa aí que ele levou foi o Luzão. Valeu, pode jogar, né, Guchel? Pode jogar, mano.